A gente conversou ainda com o líder governista na Câmara, o vereador Evandro Paturi, que informou que o grupo do atual prefeito Gil Paraibano deve intensificar a partir deste mês as movimentações visando o pleito do próximo ano. Vamos conferir agora. A política é uma dinâmica permanente, não vou dizer para você que não existe focos, trabalhos, conversações em todo sentido na questão já visando a eleição no próximo ano. Mas é tudo gira em torno de conversas, de diálogo, até o momento nada de mais concreto, mas a gente tem trabalhado muito nos bastidores para que tanto o trabalho dê continuidade como também já focado na eleição no próximo ano. O Tadal do Gil, que é um articulador e tanto, tem feito contatos com as bases, trazendo nova liderança de outro sentido e tem trabalhado nesse sentido. O foco é que a gente vai trabalhar a partir de agora na reeleição do nosso prefeito Gil Paraibano.